Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e estamos aqui, unidos pela fé, para buscar a presença do Senhor e ouvir a tua voz. Vamos clamar pelo Refrigério de Jesus sobre todas as tribulações que estamos passando e nos entregar ao teu poder sobre nós. Então, já deixe aqui nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por eles. Curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos para levar a Palavra de Deus para mais pessoas. E vamos profetizar com toda a nossa fé a nossa frase da vitória. Repita novamente e entregue para Deus Senhor, derrama o teu poder em minha vida e me abençoa em nome de Jesus Hoje é domingo, dia 19 de setembro de 2021 e vamos falar com Deus Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nesta nova semana que começa e queremos receber o teu poder em nossas vidas. Desejamos, Senhor, ter a tua companhia em todos os momentos Para consolar as nossas almas cansadas e sofridas. Traga o alívio, Senhor, para nossa angústia e acalma o nosso coração Tira toda a ansiedade do nosso peito, afasta a inveja e elimina os inimigos que rondam ao nosso redor Ilumina os nossos caminhos, meu Deus, e direciona os nossos passos Proteja a nossa família, encaminha os nossos filhos Prospera o nosso trabalho e fortalece os nossos projetos Que a tua presença se torne cada vez mais viva em nossos corações Para que a cada dia que te buscarmos, nós possamos sentir mais forte o teu cuidado por nós Que nesta semana que se inicia, meu Pai, as nossas forças se renovem Para conseguirmos conquistar todas as promessas que tem guardadas para nós Porque tu és o nosso Pai Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixe cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Porque teu é o reino, o poder e a glória Para sempre Amém Pai amado, em nome de Jesus Nós te pedimos Que abençoe esta nova semana que começa Para que cada pessoa possa sentir a grandeza do teu amor E toda a bondade que derrama sobre nós Que a tua destra nos proteja de toda a obra do mal E de todo ataque do inimigo Que a tua luz ilumine os nossos passos Para podermos enxergar melhor os nossos caminhos Que a tua força nos ajude a vencer os obstáculos Que se levantam contra nós Que a tua sabedoria nos mostre o que precisamos fazer Que a tua palavra nos ensine as tuas leis Para que as nossas atitudes estejam sempre de acordo com os teus mandamentos Que a tua fartura chegue à nossa mesa, meu Pai E que a tua prosperidade invada nossa casa O nosso trabalho e a nossa vida financeira e profissional E que os teus propósitos venham a se cumprir em nossas vidas Porque o Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Onde es a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente Que a bondade e a misericórdia Me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias A palavra de Deus para hoje Está no livro de Salmos No Salmos 54 Versículos 1 e 2 E diz assim Salva-me, ó Deus Pelo teu nome E faz em mim justiça Pelo teu poder Ó Deus Ouve a minha oração E inclina os teus ouvidos As palavras da minha boca Pai amado Em nome de Jesus Nós queremos que escute A nossa oração E faça tua justiça Na nossa vida Salva-nos, Senhor De toda maldade Livra-nos dos ataques Dos trabalhadores das trevas Afasta os inimigos E nos ajudar a não cair nas tentações Necessitamos, meu Pai Do teu carinho E do teu amor Para nos amparar Em todas as lutas E perseguições do inimigo E perseguições do inimigo Vem, Senhor Leve embora tudo aquilo Que não provém de ti E expulsa toda maldade Da nossa vida Ensina-nos a acreditar Somente em ti E entregar sem medo A nossa vida em tuas mãos Aumenta a nossa fé No teu poder, Pai querido E nos fortalece Para enfrentarmos Os obstáculos E desafios Que aparecerem na nossa frente Traga o teu pão Para a nossa mesa A tua provisão Para o nosso lar A tua prosperidade Para os nossos negócios E a tua fartura Para todos os nossos projetos Porque aquele Que habita no esconderijo Do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o teu escudo E broquel Não terás medo Do terror de noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Porque tua, Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem A teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com teu pé em pedra Pisarás o leão E a cobra Calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Porquanto Tão encarecidamente Me amou Também eu o livrarei Poloei Em retiro alto Porque conheceu Meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Dela o retirarei E o glorificarei E o glorificarei Fartaloei Com longura de dias E me mostrarei A minha salvação Pai amado Em nome de Jesus Nós entregamos Completamente As nossas vidas E confiamos E confiamos No teu poder Sobre nós Queremos Meu Deus Que esta nova semana Esteja em tuas mãos E que o Senhor Vá na nossa frente Retirando Todo o mal E nos conduzindo Pelos teus Caminhos De amor E de paz Que a tua luz Ilumine Todos os nossos Passos E que o teu Bálsamo Cure Todas as nossas Enfermidades E sare Toda a nossa Dor Que a tua Unção Esteja Sobre nós Nos abençoando De todas As formas E nos Protegendo De todo O mal Que nós Possamos Nos abrigar Debaixo Das suas Asas E receber Todo o amor Para confortar O nosso coração Consagramos Senhor Esta nova Semana A ti Para que Tudo o que Fizermos Seja para Tua honra E tua Glória E em nome De Jesus Nós oramos A ti Amém Que o Senhor Te abençoe Te guie E te proteja De todo O mal Amanhã Estaremos Aqui Se esta For A vontade Do Pai Fique com Deus Amém 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 Amém